no âmbito do vídeo do bairro de pobre e do bairro de rico eu ainda continuo impressionado pensando nisso eu vou sair hoje as ruas com um vídeo do bairro de pobre no Brasil vou perguntar para meus irmãos aqui mas o que que acham do bairro de pobre do Brasil mas será que é de pobre mas será que é de rico vocês não podem perder este vídeo porque está sensacional sem mais delongas eu sou Mendes Paulo Mirace e sejam todos muito bem-vindos a Netflix estamos aqui com um amigo daqui da minha zona eu vou lhe perguntar como é que ele classifica este bairro veja lá estas imagens aqui mano aí ele está a observar o nosso vídeo e de daqui a nada vai nos falar o que que ele acha deste bairro para ti mano este bairro é um bairro de ricos ou de pobres não há nada de riqueza aqui não há nada de riqueza aqui é um bairro de pobre e só pobre de pobres e que você veio para dizer que é de pobre é que eu não vejo nenhum desenvolvimento nas pessoas assim como nos bairros ah o teu nome Kenny já entreguei aqui uma moça daqui da minha zona ela vai comentar está a ver aí o nosso vídeo é um bairro de pobre ou é um bairro de rico mas bem bem falando tipo esse bairro aqui é do país do Brasil do Brasil acho que falando do Brasil é um bairro de pobre e é muito sujo é um bairro de pobre é um bairro de pobre sim tem o nome sujo sim tem algumas ruas aqui eu acho que não está bem não está bem o que eu acho que não está bem estruturada as ruas acho que não há união entre eles porque isso aqui também poderão porque tem algumas ruas né são bem bonitas mas tem outras ruas muito sujo é um bairro de pobre de pobre comparando sendo um bairro de Brasília é de pobre tem o nome Sinésia Manuela ok já levamos aqui da nossa amiga Sinésia Manuela no salão da dona quem tem o nome? Dona Mimi Dona Mimi está a ver aqui o vídeo aí vamos lá deixar ela ver o nosso vídeo para ti esse é um bairro de pobre ou de ricos? é de ricos é de ricos é um bairro de ricos é um bairro de ricos sim mas o que você viu aí para falar que é um bairro de ricos porque o bairro é um bom sítio é de ricos é um bairro de ricos é um bairro de ricos não é? sim 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 estou a ver aí até não é aqui não para ver esse vídeo eu não descobri não é aqui ok é na favela é na favela é um bairro de favelas de favelas mas é de ricos ou é de pobre? não é de pobre não é de ricos então né? sim sim ok bom pessoal nós já perguntamos aqui e pelas pessoas que cada uma tem a sua opinião vamos aqui perguntar mais pessoas estou vendo ali um jovem 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 quer sair do vídeo? opa saia da bola oh está com pressa? está bem então vamos aí perguntar mais pessoas eu já entreguei aqui uma minha vizinha e ela está a apreciar aí o vídeo vamos ver aí mais o que que ela acha oi já viste é um bairro de pobre ou é um bairro de rico este? é um bairro de pobre é um bairro de pobre mas o que que te leva você a falar que é um bairro de pobre? porque é um bairro o que? é muito sujo é muito sujo? sim as ruas não estão bem as casas estão bem tipo são da muito tempo é um bairro não está bem organizado assim o bairro é de pobre? é de pobre sim tem a certeza? tenho esse bairro com o teu bairro qual é a diferença? meu bairro não é assim meu bairro é mais limpo apesar que também é um bairro de pobre é mas está bem estruturado ok não é assim esse bairro é é do Brasil do Brasil é é do Brasil é um bairro de pobre é um bairro de pobre sim é um bairro de pobre para nós aqui nós podemos afirmar mas mesmo esse bairro estando aqui é vai ser um bairro de pobre vai ser um bairro de pobre sim mesmo no bairro onde eu estou é um bairro de pobre é um bairro de pobre é um bairro de pobre não é assim como está essas ruas aqui tem covas é águas sujas tem o nome? Fatu nós aí já falamos com a Fatu e ela diz que o bairro é 100% de pobre vamos aí para mais pessoas estamos aqui com um jovem já entreguei aí ele está assistindo o vídeo o que que acha jovem? é um bairro de pobre ou é um bairro de rico? na verdade este bairro aqui é um bairro de pobre é um bairro de pobre mas por que você diz que é um bairro de pobre? estamos a ver aqui né porque na zona da urbe não é assim? não é assim mas o que que tem lá na zona da urbe que aí não tem? aqui tem lixeira aham e tem casas feias agora na zona da urbe encontramos agora eu vou te levar um bairro são ricos aí para ti é um bairro de? pobre é um bairro de pobre? sim estamos a ver aqui mas imagens que esse bairro aqui não existe tem covas tem lixos cova entendeu? deixando aí a minha opinião sincera sobre este bairro deste vídeo este é um bairro de pobre aqui em Moçambique e aí no Brasil mano quando se fala de um bairro de rico rico é outro nível não é um desse bairro aí um bairro de rico mesmo aqui tem mansões e mansões que não acabam mais para dizer que sim este é um bairro de pobre no Brasil é um bairro de pobre aqui em Moçambique não há nenhuma diferença se você quer que eu filme um bairro de rico aqui em Moçambique deixa aí nos comentários que eu irei fazer possíveis para filmar um bairro de rico para vocês conhecerem quem são os verdadeiros ricos aqui em Moçambique nós chegamos ao fim de mais um vídeo em que o objetivo era esse de comparação mas amigos não se esqueçam de deixar o vosso like de compartilhar e subscrever mano deixa o vosso like like é muito importante até o próximo vídeo até o próximo vídeo